Contar com o apoio emocional é, sem dúvida, uma importante ferramenta para auxiliar qualquer pessoa a superar seus desafios e conquistar os objetivos. É isso mesmo, Danusa. Um aplicativo com quase 100 vídeos está ajudando alunos e professores da rede pública estadual no desenvolvimento dessa habilidade. É o programa emocionário. E quem conta mais pra gente é a repórter Sara Bonini. A Katelyn tem 14 anos e assistiu o primeiro vídeo da série. Pra ela, os videoclipes vão ajudar os colegas a entenderem os sentimentos. Eu achei que passou uma impressão muito boa, porque realmente só assistindo o vídeo já dá pra ver que é um projeto que vai auxiliar muita gente, que vai ajudar os alunos a se encontrarem e que propõe muitos benefícios, tanto pra escola quanto para nós mesmos. O emocionário é uma coletânea de vídeos destinados para pais, alunos e professores do ensino fundamental. A ideia é auxiliar o ambiente escolar com conteúdos socioemocionais. Serão 97 vídeos apresentados por uma psicóloga. Cada um explicará uma competência. Essas competências, elas vieram nesse portal, nesse momento, através do projeto da Secretaria da Educação do Estado, favorecer relacionamento, favorecer o dia a dia desse professor que vive uma rotina tão diferente e exaustiva, o dia a dia das famílias que tiveram que comprometer trabalho, vida pessoal, em função do bem maior, estar vivo com qualidade, com a qualidade emocional perfeita. O programa é uma parceria da Secretaria de Educação com o SEBRAE. O material do emocionário está sendo disponibilizado na aba de conteúdos para o ensino fundamental, no site Portal NetEscola. O nosso Portal NetEscola, ele é aberto a toda a sociedade. Então, ficou curioso para conhecer o emocionário? Acesse o Portal NetEscola, lá você vai ver vídeos muito interessantes, que eu tenho certeza que vai te ajudar em qualquer momento que você está vivendo na sua vida. Para essa professora, a ajuda é extremamente importante. Os alunos vão poder ouvir mais, ter senso crítico e aguçar a curiosidade. Se ele for só ler a fábula e responder as questões, ele está desenvolvendo as habilidades relacionadas ao cognitivo. Mas se ele vai contar essa história, se eu faço um trabalho de contação de histórias, então ele vai mobilizar a criatividade, a imaginação. Ele vai falar em público, ele vai ter que saber se posicionar, ele vai saber se controlar. Então, é a resiliência, a organização. Então, vamos lá.